Sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fique apavorado, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio capítulo 31 verso 6 Não precisa ter medo de seguir em frente, Deus está ao seu lado, confia nele que tudo dá certo. Amém. Amém.